Tecnologia a serviço da saúde. Equipamento de tele-neurologia é a nova arma de tratamento de doenças vasculares cerebrais. Inverno começa esta madrugada com expectativa de baixas temperaturas. A movimentação de turista no acampamento Farroupilha extraordinária. E o balanço da presença de estrangeiros no estado durante a Copa do Mundo. Esse é o Jornal da TVX, aí está no ar. Boa noite. Um novo sistema de tratamento para doenças neurológicas permite que médicos troquem informações por videoconferência. O equipamento, chamado de tele-neurologia, foi inaugurado hoje em Porto Alegre. Profissionais especializados em neurologia ficam disponíveis 24 horas por dia e 7 dias por semana para compartilhar diagnósticos com outros centros de tratamento. No hospital Moinhos de Vento, onde o projeto está sendo implantado junto com o Centro Avançado de Neurologia e Neurocirurgia, os médicos começam a trocar experiências com um hospital de via mão. A tele-neurologia é uma forma de nós colocarmos tecnologia de ponta, né? Levando especialistas a hospitais que não teriam viabilidade financeira e técnica para contar com esses especialistas 24 horas por dia, 7 dias por semana. A iniciativa promete facilitar o tratamento de doenças como acidentes vasculares cerebrais. O diálogo entre os médicos de diferentes unidades reduz o tempo de diagnóstico e contribui para maior precisão nos procedimentos. Além disso, é uma alternativa para a escassez de profissionais de plantão. Na verdade, é um sistema que dá suporte ao médico, pessoal de assistencial local, com uma consultoria à distância, usualmente para casos de difícil diagnóstico ou conduta. No caso específico desse projeto, nas doenças neurológicas e neurocirúrgicas. Então, usualmente um paciente, no caso, por exemplo, de um AVC ou um NERAME, o paciente chega nesse centro e recebe atendimento básico. E se surgir alguma dúvida diagnóstica ou de conduta, existe um grupo à distância aqui no hospital para dar assistência a esse pessoal que fica no local de origem, para, enfim, dar o melhor tratamento possível para esses pacientes no hospital de origem. A telineurologia está disponível para todos os pacientes na emergência do Hospital Moinhos de Vento. O objetivo é que novos hospitais de todo o Brasil juntem-se ao projeto. O inverno começa oficialmente às 2 horas e 4 minutos desta madrugada. E a nova estação do ano promete, já que as baixas temperaturas registradas nos últimos dias mostra que o frio chegou para ficar. O último dia de outono já antecipava o que está por vir. Muito frio e um amanhecer cintento devido ao nevoeiro que encobria Porto Alegre. Quem precisou sair cedo de casa teve que tirar o casaco mais pesado do armário. É, o frio chegou mais cedo este ano. Mas os gaúchos já estão acostumados com as manhãs geladas. E cada um tem a sua própria maneira de enfrentar os dias de inverno. Acender o fogãozinho a lenha, ficar na frente do fogãozinho a lenha, não sair muito de casa. Isso é bom. Tomar líquidos quentes, sopas, caldos, enfim, né? E, claro, estar sempre bem agasalhados. Tomar vinho. Comer bem. Um bom carreteiro de charque, um mocotó, aqui no mercado. Este ano, o inverno vai ser influenciado pelo fenômeno El Ninho. Às vezes, ele é responsável por trazer uma quantidade maior de chuva ao estado do Rio Grande do Sul. Mas nem sempre que tem a temperatura maior no Oceano Pacífico, chove bastante por aqui. Por enquanto, se espera um pouco mais de chuva. E, é claro, a evolução e o estudo deles lá, com as temperaturas que os Estados Unidos monitoram. O Brasil não monitora nada de temperatura por lá. E ver o que eles vão nos informar sobre a evolução dessas temperaturas d'água do Oceano Pacífico. Eu adoro inverno. Assim, está bem aconchegante, bem juntinho. O inverno é ótimo. Eu gosto. Gosto do inverno porque a gente come melhor. Toma um vinhozinho e o verão é só líquido. Então, não estranha o inverno, não. Minha terra é fria. Então, agora resta saber como vai ser o primeiro final de semana de inverno no Rio Grande do Sul. Olha, o inverno começa amanhã, mas a previsão é que a temperatura volte a ficar amena durante o final de semana. O sábado será mais um dia, com tempo seco e pouca nebulosidade em todo o Rio Grande do Sul. No período da tarde, o sol predomina e mantém a elevação dos termômetros. Nas missões, os valores se aproximam aos 20 graus. A região metropolitana tem céu claro. Em Porto Alegre, faz 18 graus. Pouca variação de nebulosidade no litoral sul. A mínima é de 5 em Rio Grande. O sol predomina na Serra Gaúcha. Faz 15 graus em Vacaria. Na região da Campanha, ainda há possibilidade de geada ao amanhecer. A temperatura fica em torno dos 3 graus em Santana do Livramento. Tempo ensolarado na fronteira oeste. A máxima é de 19 em São Borja. No domingo, a chuva retorna ao estado e provoca pancadas no noroeste e região central. No decorrer do dia, o frio perde intensidade e as temperaturas alcançam os 22 graus na capital. E com a chegada do inverno, fica um alerta para os pais. As crianças são mais suscetíveis às doenças provocadas pelo frio. Por isso, a estação exige uma série de cuidados. A pequena Laís tem bronquite asmática. A chegada do inverno é sempre motivo de preocupação para a mãe. Na queda da temperatura, ela sempre fica ruim da garganta, escorre o nariz, tosse seca. Além das doenças alérgicas, como a bronquite asmática, também aumentam as ocorrências provocadas por bactérias, como sinusite e pneumonia. Mas são as gripes e os resfriados, ou seja, as doenças virais, as mais frequentes e mais contagiosas entre as crianças. Tem um período de amadurecimento do sistema imunológico, principalmente as crianças menores, abaixo de seis meses. A partir disso, a gente vai ter um amadurecimento, então, do sistema imunológico. Mas, ainda assim, as infecções virais são bastante comuns nessa época do ano, né? Tanto pela forma de contágio, que é bastante fácil e comum, principalmente nos ambientes fechados, conglomerados, com várias pessoas e pouca ventilação. E também pelo contato direto. Então, facilita essas infecções. Durante o período de frio, é preciso que os pais redobrem os cuidados. Procurar manter o ambiente arejado, ventilado, evitar contato com gente doente, procurar lavar as mãos com frequência ou usar um álcool gel. Evitar a frequência, ambientes fechados, como de pouca circulação de vento, mas com muita circulação de pessoas, como shopping centers, como escolinha, creche, né? Que também é um fator de complicação pra gente. E vale lembrar que as unidades de saúde da capital continuam vacinando contra a gripe os grupos de risco. Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde, com exceção dos dias de jogos do Brasil e jogos da Copa em Porto Alegre. E depois do intervalo, vamos conversar ao vivo em nosso estúdio com a responsável pela pasta da Copa do Mundo, da Secretaria de Turismo, para fazer um balanço da movimentação de estrangeiros no Estado. Nós já voltamos. E aí E aí Obrigado.